Rota gastronômica, hoje a rota gastronômica tá muito especial, é isso mesmo, eu tô falando de um restaurante que me surpreendeu Pescados na Brasa, adorei conhecer, adorei a experiência, vou mostrar todos os detalhes pra você Um restaurante aconchegante, assim na chegada já me senti no Maranhão, é isso mesmo galera Figurinha carimbada hoje em dia em todas as premiações, principalmente no comida de boteco O Pescados na Brasa vem fazendo um trabalho de resgatar a gastronomia do Nordeste e principalmente tem temperos do Pará e do Maranhão Eu fiquei encantado, me senti em São Luís do Maranhão, é galera, me senti em São Luís do Maranhão O cardápio com frutas exóticas e temperos exóticos, vamos lá ver Primeiro a gente já pediu um pastelzinho que já veio com uma pimenta de tucupi, delicioso Adoro pastel, sou suspeito pra falar, o pastel tava uma delícia, uma delícia mesmo E essa pimentinha de tucupi eu não vou nem falar, vamos comer né Quer chavar? Quer Achei muito estranho Suco de amoresito, muito bom Tá gravando? E eu falando? Não tem problema não O suco de morici, aí veio o bolinho de peixe Depois a gente provou uma costela de tambaqui que tava deliciosa O tacacá, a maniçoba, a jussara com a farinha, em falar em tacacá Olha esse tacacá como tá maravilhoso E depois veio o carro-chefe da casa O pintado na brasa Que tava delicioso Veio acompanhado com uma farofinha que tava crocante, tava deliciosa Pra finalizar com chave de ouro, aquele cheesecake de graviola com castanha do Pará Não posso nem falar a sensação Muito bom, ideia maravilhosa Tchau